Música Opa, e aí, sejam bem-vindos para mais um vídeo E no vídeo de hoje, estou fazendo o review, né, continuando Os reviews dos episódios do Flux, dos capítulos do Flux, né, dessa terceira temporada E dessa vez, o quarto capítulo, o quarto episódio, Village of Angels E, é, para saber como funciona essas reviews minhas, né, falando pontos negativos, pontos positivos, dando a nota no final É, então, é, se já se inscreve e, sem mais noção, bora para o vídeo Começando já, eu achei esse episódio incrível, é muito bom esse episódio Primeiro, porque ele separa a Doutora e os Companions O que é um negócio que eu percebi que está acontecendo um maçanho nessa temporada E eu não sei se eu estou gostando tanto assim Tipo, tá, é legal, você consegue desenvolver mais os episódios Foi muito bem feito com o Sontarans lá Com o... O World of Sontarans Muito bem feito lá Porque você tá... Porque você dá coisa para os Companions fazer Não é que nem nesse episódio Que... O, tipo, o Doutor e o... E o Desson separados são... A Doutora e as Desson separados, assim Três minutos no episódio E... Só que... Você não dá coisa para eles fazerem Tipo, o Aies e o Denny, eles ficam andando Tipo, procurando uma garotinha Aí vai um anjo Aí eles são mandando lá para a vila Lá Eles ficam andando na vila e tal Aparece os velhos, morrem É garotinho Eles não fazem nada nesse episódio Nada que contribua Para o plot, para o desenvolvimento Não faz nada E eles estão, tipo, jogados ali É muito... O porquê, tá ligado? Tipo, se tu vai separar A Doutora e os Companions Dá alguma coisa para eles fazerem Não fica nesse bagulho Tipo, vamos separar Para deixar... Sabe o que eu acho que é? Porque você tem... Ou já tem o... O professor lá O... Eustatius? O Jericho, é A Claire e a Doutora Já tem esses três que ficam em episódio A loja inteira juntos Eu acho que se você tivesse os... A Yes e o Den juntos também Ficaria muito... Muito ruim Tipo, toda a dinâmica lá dentro da casa e tal Porque teria muita gente dentro Seria muito difícil de você Dar tempo De cada personagem fazer alguma coisa e tal E participar da história Então, separando os Companions Jogando os Companions de lado, né? Que eu acho que seria um termo melhor Para você usar nesse contexto É melhor porque você pode desenvolver Você pode usar esse screen time Que você teria com os Companions Para desenvolver outros personagens Que, assim A Claire e o Jericho Eu acho que já amam eles Eles já são incríveis Gostei muito Principalmente do professor Falando mais da história e tal É muito tensa É muito... É muito atmosférica Tipo, de noite, assim De noite com os anjos É muito bom Você ter esse lugar Tipo, fechado Que é tipo essa casa Ele vai fechando cada vez mais O ambiente Que tem Primeiro a casa Aí depois vira só o porão lá Aí depois vira só aquele túnel Ele vai cada vez Diminuindo O lugarzinho que você tem Vai ficando mais Tipo, claustrofóbico Assim, mais tenso Proquivelmente bem feito E uma coisa O Thibnum Ele é muito bom em fazer isso Em pegar Vilões que já existem E trazer eles de volta Com a nova história Tipo, a mesma coisa Com World of Suns and Tarants Que episódio incrível Que nem esse Pegar Tipo, o alieninho De monstros que já existem E fazer uma história nova Pra eles É, eu acho que A melhor coisa Que o Thibnum faz E eu gostei muito Que o Thibnum Ele bota referência Ele... Eu sempre gosto De uma boa referência E ele bota aqui Não só referência Mas Tipo, o negócio de continuidade Principalmente Nas coisas que foram Introduzidas Lá em Flash and Stone No Time of Angels Eu acho que é É, eu acho que é Com o... Dez no primeiro A Amy e a River Lá Usando Né, que O negócio De você virar Um anjo Tal Você começar a ter A alucinação e tal Você virar um anjo Se você Olha direto pro anjo Imagem do anjo Vira um anjo Um negócio Com a folha de papel Lá Muito incrível Quando a doutora Taca fogo No desenho O anjo Fica pegando fogo Também Muito maneiro É tipo É só uma história Muito legal Tem Tipo, a continuidade dela Com o negócio dos anjos É muito bem feita Porque Os anjos Tem bastante lore E tal Bastante coisa Que foi Principalmente adicionada Naqueles dois episódios E tá tudo aqui Eu achei muito incrível O negócio do anjo Usar a voz Da pessoa Também Muito legal E É Tem uma coisa Que eu não gostei muito Tipo Demais assim Foi as cenas Do Belo e da Vindia Isso Do Belo e da Vindia Parabéns Da Belo e do Vindia São assim Muito chatinhas De ver Eles Totalmente Quebram O flow do episódio Quebram o pacing Fica um negócio assim Tipo Costurado Ali no meio Sério Espremido É literalmente isso É espremido Aqui no meio Principalmente O que Sério Me explica O que foi Aquela cena Tipo No meio dos créditos Sabe o que eu acho Não Sabe o que eu acho Que foi Você teve o episódio Inteiro E você tinha que Botar aquela cena Você não podia Botar depois Do cliffhanger Depois que a doutora Vira um anjo Porque vai quebrar O cliffhanger E você não pode Botar um pouco Antes daquilo Porque vai Quebrar todo o flow Do que tá acontecendo ali Só que você não pode Botar Muito perto Das cenas Da Bella Então eles ficaram Tipo O que a gente faz E a gente não pode Botar no próximo episódio Porque tem mais coisa Pro Vener Fazer no próximo episódio Eu imagino Então o que Eles falaram A gente tem essa cena Que a gente precisa Botar aqui O que a gente faz Ah mano Taca no meio Dos créditos Por que não Aí você tem Essa cena Tipo Costurada Entre Entre os créditos Tipo Por que Sério velho E eu tô Obrigando Cada vez Menos Pra esses dois Sério O Tim Falou Não Porque o Vener Vai ser um Um personagem A gente vai Tá acompanhando Por Toda temporada E tals Ele apareceu No episódio 1 Apareceu em casa Ele foi introduzido No 1 Teve algumas Coisinhas pra fazer No 2 Foi desenvolvido No 3 E Completamente Esquecido No 4 Ele tá só ali Ele só existe É um personagem Muito importante Não sei o que Cara tem tipo 3 minutos De cena No episódio Mas Não que isso tire Nota do episódio Que seja um episódio Ruim assim Eu gostei bastante Desse episódio Porque Mano Porque É tudo que um episódio De Doctor Who Pode ser de bom Tá ligado Ele É intetivo Ele Os Weeping Angels São escritos De uma forma Magnífica Aqui A direção Tá O story do episódio Muito incrível Tipo A cinematografia É uma história Muito tensa Muito Tipo Claustrofóbica E Eu adoro Quando você Consegue fazer Essas coisas Muito bem feitas Que tu fica Muito Feliz De ver Tipo É uma história Que tu fica Tu quer ver ela Tu não Tu não larga Tipo Tu não quer pegar teu celular Pra ver alguma coisa Tá ligado Tipo Se vê a notificação do celular Tu deixa de lado Porque tu tá prestando atenção No episódio E Eu acho que Esse é o melhor tipo de história Que pode ter Doctor Who Que o meu episódio Te deixa entretido Que ele te deixa com vontade De ver mais E é É incrível É essa história Sei lá Acho que eu dou um 9 3 9 9.3 E tal 9 e um terço Porque É É um Muito bom Mas eu ainda acho Que o humor De War of the Sun Tyrants É Muito War of the Sun Tyrants É um episódio Assim O melhor que teve Aqui da temporada Não tem como debater Mas É Eu espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Então já sabe Se inscreve E Até a próxima Falows Tchau Tchau Tchau